RKA1JV Bem-vindo à apresentação sobre unidades. Vamos começar. Se eu fosse contar, deixa eu ter certeza de que a minha caneta está configurada direitinho, se eu fosse dizer que alguém está, digamos que estão dirigindo numa velocidade de, digamos que seja o Zacarias. Então, vamos dizer que tem o Zacarias e ele está dirigindo numa velocidade de 28 pés por minuto. O que eu vou perguntar é se ele está indo a 28 pés a cada minuto, quantas polegadas Zacarias vai viajar em um segundo? Assim, quantas polegadas por segundo ele está viajando? Vamos tentar encontrar isso. Vamos dizer que, se eu tinha 28 pés por minuto e vou escrever min para abreviar minuto, 28 por minuto. Vamos primeiro encontrar quantas polegadas por minuto isso representa. Bom, a gente sabe que tem 12 polegadas por pé, certo? 12 polegadas por pé. Se não sabia disso, agora já sabe. sabemos que tem 12 polegadas por pé. Se está indo a 28 pés por minuto, ele deve estar indo 12 vezes todas essas polegadas por minuto. Portanto, 12 vezes 28. Vou fazer uma pequena conta. 28 vezes 12 é 16, 56, 280. Provavelmente não deveria fazer essa bagunça. Para esse tipo de operação, seria correto usar a calculadora, apesar de ser sempre um bom hábito fazer a conta você mesmo. Isso é 6. 5 mais 8, 13. 336. Portanto, é igual a 336 polegadas por minuto. Uma coisa interessante que aconteceu é que você percebeu que eu tinha pés no numerador e tinha pés no denominador. Então, dá para, na verdade, tratar unidades da mesma forma que trataria números reais ou variáveis. Você tem o mesmo número no numerador e tem o mesmo número no denominador, e está multiplicando, não somando, e pode simplificar os dois. Assim, pés e pés se anulam, e é por isso que ficamos com polegadas por minuto. Eu também poderia ter escrito como 336 pés por minuto. vezes polegadas por minuto, porque os pés por minuto vêm daqui e as polegadas por pé vêm daqui. Depois, vou apenas anular e teria chegado a polegadas por minuto. De qualquer forma, eu não quero confundir demais com toda essa história de simplificação. O ponto principal é que, se lembre, se estou a 28 pés por minuto, vou 12 vezes todas essas polegadas por minuto, certo? Porque tem 12 polegadas por pé. Estou indo a 336 polegadas por minuto. Agora, tenho a questão, mas não acabamos, porque a questão é quantas polegadas vou viajar em 1 segundo. Por isso, vou apagar algumas coisas aqui embaixo. 336 polegadas. Vamos escrever assim, polegadas por minuto. E quero saber quantas polegadas por segundo. Bom, o que sabemos? Sabemos que, um minuto, e veja, escrevi no numerador aqui, porque quero anular com esse minuto aqui. Um minuto é igual a quantos segundos? É igual a 60 segundos. Essa parte pode ser confusa, mas é sempre bom apenas dar um passo atrás e pensar no que está fazendo. Se estou indo a 336 polegadas por minuto, quantas polegadas vou viajar em 1 segundo? Quantas polegadas vou viajar em 1 segundo? Vou viajar mais que 336 ou vou viajar menos que 336 polegadas por segundo? Obviamente, menos, porque 1 segundo é um período mais curto de tempo. Se tenho um período muito mais curto de tempo, vou percorrer uma distância bem menor, se estou na mesma velocidade. Por isso, deveria dividir por um número, o que faz sentido. Vou dividir por 60. Sei que pode ser bem confuso no começo, mas é por isso que sempre quero que pense se eu chegaria a um número maior ou a um número menor. E sempre vai dar uma boa verificação da realidade. E se só quer ver como acontece em termos de unidades, sabe pelo problema que queremos que esses minutos se cancelem com outros e se convertam em segundos. Se a gente tem minutos no denominador nas unidades, queremos os minutos no numerador e os segundos no denominador. E um minuto é igual a 60 segundos. Por isso, aqui, mais uma vez, os minutos e os minutos se anulam. E chegamos a 336 sobre 60 polegadas por segundo. Agora, se queremos realmente dividir, na verdade, poderíamos apenas dividir o numerador e o denominador por 6. 6 cabe em 336. Quantas? 56 vezes? 56 sobre 10. E depois, podemos dividir novamente por 2. Depois, isso nos leva a 28 sobre 5. E 28 dividido por 5. Vamos ver, 5 cabe em 28. 5 vezes 25. Restam 3. 5,6. Isso é igual a 5,6. Então, acho que acabamos de resolver o problema. Se o Zacarias está a 28 pés em cada minuto, esta é a sua velocidade. Ele está, na verdade, indo a 5,6 polegadas por segundo. Espero que faça sentido. Vamos ver se podemos fazer mais um. Se estou indo a 91 pés por segundo, 91 pés por segundo, isso será quantas milhas por hora? 91 pés por segundo. Se a gente quer dizer quantas milhas é isso, a gente deveria dividir ou multiplicar? Deveria dividir porque vai ser um número menor de milhas. Sabemos que uma milha é igual a, e pode querer memorizar isso, 5.280 pés. É, na verdade, um número muito útil para saber. 5.280 pés, uma milha. Depois, vai realmente se cancelar com pés. Então, queremos ir de segundos a horas, certo? Assim, se for de segundos a horas, se posso percorrer 91 pés por segundo, quantos vou percorrer numa hora? Vou chegar a um número maior porque uma hora é um período muito maior de tempo do que um segundo. Quantos segundos tem numa hora? Bom, tem 3.600 segundos em uma hora. 60 segundos por minuto e 60 minutos por hora. 3.600 sobre 1 segundo por hora. Esse segundos se anulam. Depois, só nos resta multiplicarmos tudo. Chegamos ao numerador. 91 vezes 3.600, certo? 91 vezes 1 vezes 3.600. No denominador, tem apenas 5.280. Dessa vez, eu vou, na realidade, usar uma calculadora. Deixa eu trazer a calculadora para mostrar que eu estou usando a calculadora, né? Vamos ver. 91 vezes 3.600. E isso é igual a um número grande dividido por 5.280. Deixa eu ver se eu consigo digitar. 91 vezes 3.600 dividido por 5.280. 62,05. 62,05. Isso é igual a 62,05 milhas por hora. 62,05 milhas por hora. É isso. Fui.